Bom dia, que Deus abençoe, Deus abençoe a todos, o nosso desejo e a nossa oração. É muito bom nós estarmos na casa do Senhor, né? As primeiras horas aí da manhã para juntos louvarmos o nome de Deus. E nada melhor do que nós iniciarmos este momento com o Senhor orando. E aqui é objetivo, esta casa, a palavra de Deus nos diz que é uma casa de oração para todos os povos. E com certeza nós temos grandes desafios a partir de amanhã no nosso trabalho, na nossa vida pessoal. Nós temos desafios familiares, desafios no casamento. E são muitos relacionados a doenças, casos difíceis aos olhos humanos. E a gente vai começar a semana, propriamente amanhã. E nós teremos aí as grandes dificuldades da vida e precisamos do poder de Deus. E eu quero dar oportunidade a você, junto comigo neste momento, para participar em oração. Então você que tem um grande desafio a partir de amanhã, eu desejo chamá-lo aqui à frente. Nós vamos orar, nós vamos orar e pedir a bênção de Deus. Então quem tem algum desafio, algum obstáculo para enfrentar a partir de amanhã, venha aqui à frente. Nós vamos pedir a bênção de Deus antes de nós iniciarmos a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar. Amém. Grande Pai Celestial, aqui está o teu povo, que veio te adorar em espírito, em verdade, com o coração contrito, mas cheio de esperança através do teu poder. Amanhã nós iniciamos a nossa vida profissional, a nossa vida com os desafios existentes. Por isso, a Deus, neste momento, nós colocamos as causas impossíveis em tuas mãos. Nós sabemos que nós, filhos, nesta terra, teríamos aflições, mas nós temos o bom ânimo, como Jesus nos ensinou, e a esperança viva em nosso coração. Por isso, nós acreditamos que somente o Senhor é capaz de solucionar os grandes problemas existentes. Somente o Senhor é capaz de abrir as portas, as janelas, dando a nós a segurança, a paz e o espírito, e o caminho a ser vencido. Ó Deus, entregamos cada filho aqui em tuas preciosas mãos, e o fazemos na certeza dos teus cuidados. Por isso, ó Deus, levantemos agora a nossa voz em oração, aquela que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livres do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos agora abrir a palavra do Senhor. Amém. Nós vamos abrir no livro de Jó. Nós estudaremos seis versículos de Jó, do capítulo 42. Então, os primeiros seis versículos, Então, nós leremos aqui do versículo 1 ao versículo 6 de Jó, capítulo 42. Os irmãos podem acompanhar agora. Jó 42, do verso 1 ao verso 6. A palavra do Senhor nos diz assim, Então, respondeu Jó ao Senhor, Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele, perguntaste-se, quem sem conhecimento encobre o conselho? Certamente, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não compreendia. Escuta-me, disseste, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos, eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos, te veem os meus olhos. Por isso, me abobino e me arrependo no pó e na cinza, diz a palavra do Senhor. O livro de Jó, ele é considerado o apocalipse do Antigo Testamento. Por quê? Porque Jó, ele trata de um conflito cósmico entre Deus e Satanás. E Jó, ele representa cada um de nós. Jó é a representatividade da sociedade, da humanidade. Então, nós estamos, como seres humanos, nós estamos neste conflito existente entre Deus e Satanás. E neste livro, ele, nós sempre tivemos a impressão e a ideia de que o ensino primordial desse livro foi a respeito de como ser fiel a Deus em momentos difíceis. E não está errado pensar desta forma, porque realmente o livro ensina a respeito de como ser fiel a Deus em momentos complicados. Nós vemos vários textos no livro de Jó que retratam esta ideia. Mas alguns teólogos, agora contemporâneos, Esses teólogos, eles estudando novamente o livro de Jó, eles chegaram à seguinte conclusão, que o livro de Jó não somente ensina a respeito da fidelidade humana, mas ensina também a respeito do poder de Deus. Ensina a respeito da soberania de Deus. Do poder de criação do Senhor. E por que eles chegaram a esta conclusão? Porque para eles, o ensino humano, ele não está separado do ensino divino. Ou seja, o aprendizado humano, ele não está separado do aprendizado divino. O exemplo humano, ele não está separado do exemplo divino. Então esta é a visão do livro de Jó. E você percebe nesse livro, algumas características importantes. Por exemplo, quando Satanás pediu uma audiência com o Senhor, a indagação de Satanás com relação a Jó foi a seguinte. Aquele homem que está lá na terra, ele só é fiel ao Senhor porque o Senhor dá tudo a ele. Ele tem tudo, ele tem boa saúde, ele tem um bom trabalho, ele tem uma boa conta bancária, filhos maravilhosos. Então ele está bem, então ele é fiel. Experimente tirar as coisas dele. E ele vai blasfemar na sua cara. Mais ou menos isso Satanás disse ao Senhor. Agora, quando você entende, observa esse diálogo de Satanás com Deus, ou essa inquirição de Satanás com Deus a respeito de Jó, a ideia que se passa é que quem está em jogo ali é um homem. Quem está no meio do conflito é o ser humano. Essa é a ideia que se passa. Mas quando a gente observa o texto, na sua forma mais delicada e profunda, nós perceberemos que quem está em jogo é o caráter de Deus, e não o homem. Porque Satanás não desafia Jó. Observe isso. Satanás está desafiando a quem? A Deus. Então quem está com caráter em jogo é Deus ali. Por isso que o livro de Jó também é considerado um livro messiânico. Porque também representa a redenção. Através do caráter de Deus apresenta a redenção de um homem em um conflito. Assim como nós, que através do caráter de Deus, nós fomos redimidos neste conflito. Então o livro de Jó, primeiro ele apresenta respeito deste caráter de Deus, desta bondade de Deus. E hoje, ao abrirmos a palavra do Senhor, em Jó capítulo 42, eu quero destacar alguns ensinos a respeito desse Deus maravilhoso que nós temos. E eu creio piamente, creio que ao sairmos daqui, se você sair com este coração contrito, com um coração cheio de graça, de alegria, de poder na sua vida, observando esses ensinos de Deus, o que Deus é na sua essência e na sua realidade, você sairá para o início desta semana, muito abençoado pelo Senhor, seguro e tranquilo e em paz pelo poder de Deus. Então quero destacar alguns ensinos desse texto bíblico de Jó capítulo 42. O primeiro ensino que nós vemos aqui em Jó, quando você faz a exegese bíblica, o estudo da palavra de Deus, a questão expositiva do texto, você percebe que o primeiro ensino é que Deus aqui está fazendo com que Jó reconheça a sua soberania. Reconheça a soberania de Deus. Observe o que está escrito no versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 42. Olha o que diz, Então, respondeu Jó ao Senhor. Ele diz, Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode o quê? Ser impedido. A palavra eu sei, no hebraico, é anatered. Esta palavra significa reconheço. Eu reconheço a sua soberania. Eu reconheço que o Senhor pode fazer qualquer coisa, resolver qualquer problema, qualquer dificuldade, e que nada, diz o texto bíblico, nenhum plano seu pode ser impedido. Nenhum plano pode ser impedido. E aqui eu trago para a nossa realidade. Nós temos grande dificuldade de reconhecer a soberania de Deus. Sabe por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade em que o homem aprendeu a ser soberano. Então, para o homem, é muito difícil reconhecer que existe um ser acima dele. Nós reconhecemos teoricamente. Nós reconhecemos de uma forma teórica, sem muito aprofundamento, nesse reconhecimento. E nós temos esta dificuldade de reconhecer a verdadeira soberania de Deus. O que a palavra de Deus está nos ensinando é que tudo na nossa vida já está traçado. O que diz a Bíblia é que nenhum plano de Deus pode ser o quê? Impedido. Então, Deus tem um plano. Deus planeja. Ele tem planos para a nossa vida. E nenhum plano dele pode ser impedido. E isso deve ser muito bem assimilado por nós, crentes, cristãos, desta terra. Entender a vontade soberana de Deus na nossa vida. entender que Deus é que rege o nosso contexto nesta história. Não adianta você querer mudar o plano de Deus que você não consegue mudar o plano de Deus. Nós somos seres humanos frágeis. O plano de Deus jamais é mudado por vontade humana, por desejo humano. O plano é o plano eterno de Deus. Como um ser mortal, pecador, poderá mudar um plano de um ser puro, perfeito e eterno. Como um ser com uma mente ilimitada, como nós somos, pode mudar o plano de um ser ilimitado. Se a gente aprende a respeito disso, a gente vai ter muita paz no coração. Nós vamos ter entendimento de esperança na nossa vida. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que nós não aceitamos. Muitas dificuldades que nós passamos que nós não compreendemos, não entendemos. Que nós não temos a certeza de que o plano de Deus é o melhor para nós. Sempre nós achamos que o nosso plano, a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de observar é sempre melhor para a gente. E aqui Deus está ensinando que você precisa confiar na soberania que Ele tem. Neste poder de consumar a sua vida. Neste poder de direcionar a sua vida. Eu tenho aprendido no meu ministério. E aprendi com... Tenho aprendido, porque o conhecimento ele é engendrado. A gente está sempre aprendendo. Mas algumas coisas a gente já entende com mais facilidade. E algo que eu entendo com mais paz no coração são as coisas do Senhor. As escolhas de Deus. Eu não me assusto com as escolhas de Deus. Eu não me assusto com os desejos de Deus. Com a vontade divina. Uma vez, logo quando perdi o meu irmão, fiquei triste naquele primeiro momento, que é natural. Meu filho fez uma pergunta muito interessante. Ele falou assim, Pai, nós estávamos voltando de Conchas, fui visitar o meu pai e meu filho estava comigo no carro, ali na Castelo Branco, conversando com ele. Ele fez uma pergunta. Ele perguntou, Pai, eu percebo que parece que não aconteceu nada com o seu irmão. com o tio Miguel. Não vejo o senhor chorando pelos cantos. O que está acontecendo? Eu disse, filho, a gente tem que entender a vontade de Deus. Sempre a vontade de Deus é melhor para nós. acreditar na vontade soberana do Senhor. Deus sabe o que faz. Deus sabe o melhor para cada um de nós. Não tente você, meu amigo, minha amiga, insistir naquilo que não é vontade do Senhor. não faça isso. Você vai sofrer muito mais nessa terra. Você vai se cansar com mais facilidade. Vai se entristecer. Entenda o que é a vontade de Deus. entretanto, queridos, a vontade de Deus, ela é apresentada na palavra do Senhor de uma forma maravilhosa. A vontade de Deus não é simplesmente eu vou fazer assim e você tem que aceitar. A vontade de Deus, ela é precedida pelo cuidado do Senhor. presidida pelo cuidado de Deus. Deus, Ele realiza um plano na sua vida porque Ele deseja e quer cuidar de você. Nós temos vários textos na Bíblia que falam do cuidado de Deus por nós. Por exemplo, em 1 Pedro capítulo 5 verso 7 nos diz Ele tem cuidado de vós. Ele cuida porque é o melhor plano para a sua vida, o plano dele. A palavra de Deus em Lucas 12 verso 7 nos diz até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Ele sabe tudo a respeito de você. Isso é soberania de Deus. e Ele sabe de todas as coisas a respeito da sua vida porque Ele tem um plano. Ele gosta de cuidar de você. A palavra de Deus em Salmos 56 verso 8 nos diz o seguinte o salmista fala põe põe as minhas lágrimas no teu odre. Você sabe por que servia o odre no antigo Israel? Qual era a função de um odre? Tinha três funções. A primeira função era a função religiosa quando o patriarca ele do seu lar ele levava o sacrifício ao templo então ele junto levava o seu odre e dentro do odre o azeite. Existia também uma função civil quando um exército ia para a guerra os soldados daquela casa ali colocavam em um determinado odre o azeite e no outro odre as mulheres colocavam as lágrimas com medo de perder os céus. Existia também uma função familiar quando o pai ensinava o filho quando ele chegava aos 12 anos de idade na cultura judaica o pai então presenteava o seu filho com o odre e dizia a partir de agora ao servir ao Senhor você encha isso do azeite. Quando o salmista ele diz o seguinte eu ponho as minhas lágrimas no teu odre eu ponho as minhas lágrimas em ti o salmista está dizendo eu encho a minha vida de esperança através do Senhor através do Senhor pelos cuidados que o Senhor tem por mim. se a gente tem condições de compreender a soberania de Deus se a gente tem condições de compreender os planos de Deus nós seremos pessoas felizes e teremos paz no nosso coração. Uma outra questão que destaco desse texto bíblico é a última parte do versículo 2 que diz o seguinte que nenhum plano do Senhor ele pode pode ser impedido observa o contraste gramatical que nós encontramos nesse texto bíblico a primeira parte do versículo a primeira parte do versículo 2 diz o seguinte eu sei que tu podes tudo pode tudo daí na segunda parte Jó ele diz o seguinte e nada pode ser impedido Jó ele está dizendo a mesma coisa mas constratando com a questão do ser humano em si ele está fazendo um contraste com a sua situação ele está dizendo o seguinte eu não posso nada eu não sou capaz de realizar nada e eu sei que todos os meus planos eles podem ser impedidos mas os planos do Senhor o Senhor pode tudo e os seus planos não podem ser impedidos Jó ele está aqui se humilhando só reconhece a soberania de Deus aquele que se humilha vamos provar isso quem entra pamposo na igreja quem entra com o coração cheio de orgulho que vive uma vida onde ele é o soberano e Deus da sua vida jamais ele entenderá os planos sublimes do Senhor agora aquele que se humilha aquele que tem consciência e consegue despojar-se do eu ele é capaz de entender os planos soberanos de Deus e conhecer os cuidados do Senhor por isso Jesus ele disse o seguinte se você quer seguir-me então negue a si mesmo que não existe possibilidade de você andar com Deus achando que você é Deus não existe possibilidade de você andar com Deus achando que você é soberano que você decide pela sua vida não há essa possibilidade você pode fingir que anda com Deus pode frequentar uma igreja mas seu coração jamais está em Deus por isso Jesus disse quem quer seguir-me tem que negar a si mesmo eu preciso ser Deus na vida de quem quer me seguir e aí como nós provamos isso veja o que diz o versículo 3 e o verso 4 o verso 3 e o verso 4 diz o seguinte do capítulo 42 quem é aquele perguntastes que sem conhecimento encobre o conselho certamente valei do que não entendia olha Jó se humilhando certamente falei do que não entendia coisas maravilhosas demais para mim reconhecendo a sua insignificância e os planos que os seus planos são insignificantes olha o que Jó está fazendo ele reconhece a sua insignificância nesse texto e reconhece que seus planos são insignificantes aí ele diz o seguinte que coisas maravilhosas demais para mim e que não que eu não compreendia diz o texto bíblico aí o versículo 4 escuta-me disseste e eu falarei te perguntarei e tu me responderás meu querido aqui Jó ele faz um outro contraste a ignorância humana a insignificância humana com a sabedoria divina Jó diz o seguinte olha até então eu entendia que os meus planos eram prioritários até então eu entendia que a minha vontade era soberana aí ele diz o seguinte ele diz mas não entendia nada disso agora eu percebo que não entendo nada disso porque eram coisas maravilhosas demais para mim aquilo que o Senhor me apresentou nós queridos precisamos entender que Deus ele é um ser com sabedoria e que nós somos seres insignificantes comparados ao Senhor quando a gente reconhece que Deus é sabedor de todas as coisas nós vamos aceitar com mais facilidade as coisas maravilhosas demais nós vamos aceitar com mais facilidade a vontade de Deus para a nossa vida a vontade do Senhor para a nossa vida observe que essa visão de Jó ela é repetida no capítulo 40 vai abre lá capítulo 40 de Jó o verso 7 diz assim lá singe agora os teus lombos como homem e eu te perguntarei tu me responderás quem sou eu singe com o lombo veja lá o capítulo 38 versículo 3 nos diz o seguinte o texto bíblico agora singe os teus lombos como homem e eu te perguntarei e tu me responderás quem é o homem Jó está dizendo para responder as suas próprias perguntas as suas dúvidas as suas internações eu vou te perguntar porque o Senhor é sábio o suficiente e o Senhor vai me responder o Senhor vai me responder então querido aprenda a reconhecer a sabedoria do Senhor não somente o poder soberano dele mas que Deus é sábio e ele sabe o que é melhor para nós na sua sabedoria todos os planos de Deus darão certo ainda que pareça que estes planos sejam duros demais para nós mas são os melhores para a nossa vida são os melhores uma outra um outro ensino de Jó capítulo 42 está a partir do versículo 5 diz assim com os ouvidos eu ouvira falar de ti mas agora te veem os meus olhos por isso olha o que ele diz por isso me abobino e me arrependo no pó e na cinza o que que Jó está dizendo aqui Jó está reconhecendo o senhorio de Deus Jó reconhece que Deus ele é soberano que Deus ele determina ele faz e nada pode ser mudado Jó ele reconhece que Deus é sábio que Deus em sua sabedoria tem os melhores planos coisas maravilhosas demais ele diz e Jó reconhece que Deus é senhor senhor do homem e porque Jó reconhece que Deus é o senhor do homem porque Jó se apresenta diante de Deus com o coração o que? contrito arrependido se arrependendo meu querido Jó então ele faz esses contrastes em capítulo 42 o homem que é insignificante em seus planos com um Deus que é soberano o homem que não tem a sabedoria prima do senhor e Deus é sábio o suficiente para para nos transportar por caminhos seguros e maravilhosos e o homem que se humilha no pó e na cinza e se arrepende a um Deus que é senhor a um Deus que é senhor quando nós temos esta convicção na nossa vida quando nós entendemos esse contraste que existe entre nós e Deus nós teremos a confiança plena e a certeza acesa em nosso coração que Deus sempre cuidará de nós Deus sempre cuidará de nós vá com esta perspectiva para sua casa vá com este coração para sua casa saia daqui tendo consciência que Deus tem um plano bom para sua vida e é o melhor saia daqui tendo consciência que Deus é sábio o suficiente para saber o que é melhor para você e agora saia daqui com o coração contrito arrependido no pó e na cinza e reconhecendo que Deus é o senhor da sua vida que Deus te abençoe que o senhor te guarde que a graça de Deus e a paz do nosso senhor Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre é o nosso desejo e a nossa oração amém e a nossa oração é o nosso desejo